Olá, meu nome é Antônio Roberto Vim, sou cientista político. Estamos no dia 2 de outubro de 2016. Como prometido, eu vou fazer a avaliação aqui do município de Porto Alegre e fazer um comparativo para mostrar para vocês o que aconteceu mais ou menos durante essas eleições. Por certo, são eleições bem diferentes. Antes eu imaginava que acontecia uma situação, aconteceu outra. Então eu vou aproximar a câmera para que vocês possam ter uma impressão do jeito que eu estou tendo aqui. Ainda não chegou a 100%, mas está quase lá. Estamos quase lá. Então o que está acontecendo aqui? Aqui eu estou no site da UOL, estamos no site da UOL, ainda não chegou a 100%, mas nós já temos um resultado parcial. E um resultado praticamente definitivo. Então 99,73%. Então praticamente 100%. Nelson Marquesan Jr. está aparecendo com 29,82%. Praticamente, ó, 29,84% agora. Acabou de 100%. Fechou 100% nesse exato momento. Nelson Marquesan Jr. com 29,84%. 25,93%. Sebastião Melo passaram para o segundo turno. Raul Ponte com 16,37%. Maurício Zedrick com 13,68%. Luciana Gerro, que estava disparado na frente. Se lembram que você dizia, ah, Luciana e o PT vão para o segundo turno. Quem foi para o segundo turno foi Sebastião Melo e Nelson Marquesan Jr. E vocês devem lembrar que eu cantei essa pedra. Eu disse que isso ia rolar. Que a Luciana e o Raul iam ficar fora. E ficaram. Está vendo só o que aconteceu? Pois é. O que ficou surpreendente foi aqui, você deve estar observando, que eu marquei o PSC aqui. Existem três candidatos que foram mencionados, mencionados por Jair Bolsonaro, aqui em Porto Alegre, em vídeos. Vídeos de apoio. Que foi a Milene Melo que ganhou apoio por conta do PSC, a mulher. O João Wilson Sampaio, conhecido com o nome de campanha Wilson Sampaio, por conta da fosfoetanolamina, que é a pílula do câncer, que ajudou a desenvolver ela lá em Brasília. E o professor Padila, que é daqui do Rio Grande do Sul, professor acadêmico, universitário, da URGS. Todos eles tiveram vídeos de apoio do Jair Bolsonaro. André Maio, presidente do PSC municipal. E o pastor Hamilton conseguiu a maior votação sobre todos eles. 2.841 do pastor Hamilton. Então, com isso, nós temos uma situação que Jair Bolsonaro, candidato a presidente da República, não conseguiu reverter a questão do impeachment de Dilma Rousseff, de toda a exposição que ele, Jair Bolsonaro, teve nas mídias sociais, de ame ou deixe, é uma pessoa extremamente carismática, estilo Enéas, ao seu modo. Né, teve uma projeção nas redes sociais muito forte, como se fosse o candidato natural da direita. Isso não se reverteu aqui em Porto Alegre. O que aconteceu aqui? Eu estou percebendo no site do tribunal, no site oficial, Nelson Marquesan Júnior, número 45, e Sebastião Melo, no 15, passaram para o segundo turno. Estão já comprovados 29,84%, 25,93%. Esse é o site oficial aqui em Porto Alegre. Para vereador, para vereador, uma observação muito curiosa, é que se vocês observarem os partidos que estão no poder aqui e a situação, só surgiu realmente o partido novo. O partido novo, o número 30, Felipe Comozato e o Lino Zin, aparece, aparece nessa nova conjuntura de resultados sujeitos ainda por ação. Não tem ainda os números exatos. Aqui, deixa eu ver no outro se tem como a gente ver quem foi eleito ou não. Então, vamos ver todos os eleitos. Está sujeito ainda a modificação. Fernanda Melchiona, Mauro Zacher, Dr. Thiago, Rodrigo Maroni, Felipe Comozato, Elisandro Sabino, Sofia Cavedon, Walter Nagenstein, Roberto Robaina, Roberto Robaina, José Freitas, Alvone Medina, Marcelo Sgarbossa, Mônica Leal, Tarcísio Flecha Negra, André Caros, Márcio Binzeli, Comandante Nádia, Mendes Ribeiro, Idenir Sequin, Ricardo Gomes, João Cláudio Nedel, Cláudio Janta, Ayrton Ferronato, Dr. Goulart, João Bosco Vaz, Mauro Pinheiro, Cassiá Carpes, Paulo Brum, Ramiro Rosário e Luciano Marcantonio. São esses, por enquanto, os eleitos. Castro Gildo ganhou votos para ser eleito, mas não está porque ele foi, a votação foi recebida, não é válida para o candidato, pois ele está inelegível. E ele tem votação como se fosse para ser eleito. Deste modo, a renovação, Lino Lin, por exemplo, Zin, que é do Partido Novo, ele teve uma boa votação, ele está aqui, Lino Zin, ele tem uma votação, ele estaria em 24, mas não foi eleito. deixa eu ver, o Felipe Comozato, Felipe Comozato, Felipe Comozato, está aqui, ele foi eleito, tá, então é do Partido Novo, entra o Partido Novo na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, é a primeira, é a primeira vez que faz campanha o Partido Novo em Porto Alegre e já tem uma cadeira. é o que modificou um pouco aqui. Alvone Medina, também não era conhecido, José Freitas, não era conhecido, André Caros, né, também não, não eram da Câmara, Ricardo Gomes, vamos ver, Lourdes Springer, algumas pessoas fizeram maior votação e isso é uma coisa que a gente tem que falar para vocês, porque a questão é a seguinte, é da questão da representatividade, aí o que acontece, o partido tem, precisa de menos voto para eleger alguém, nesse sentido, é tudo aquilo que eu vinha dizendo para vocês, porque não adianta ter uma boa votação, alguns partidos precisam de mais votos por conta da legenda do que outros, não é o caso do Partido Novo, ele precisou, o candidato do Partido Novo precisa de muito mais votos para ser eleito do que de um outro partido mais tradicional, como PMDB, como o próprio PT, e aí por isso mantém a situação, mas agora eu vou trazer de volta para cá a câmera e eu vou explicar para vocês alguma situaçãozinha rapidamente, então o que que acontece, nós percebemos que, o que que aconteceu nesta eleição especificamente, pelo menos aqui em Porto Alegre, pode ter acontecido em outros lugares do Brasil, agora a gente vai fazer essa verificação se aconteceu ou não, primeiro, voto, essa eleição que foi planejada, olha, vamos fazer o financiamento só público de campanha, não vamos fazer só com a questão do valor, que vai ser das campanhas dos próprios partidos, não vai ter mais financiamento privado, e o que que aconteceu com isso? Quem se favoreceu com isso e quem já estava no poder? e essa situação ficou muito claro, eu só sempre fui a favor de que as pessoas tivessem o voto da doação, financiamento privado de campanha, ele fosse deduzido 100%, então tu quer investir, tu investe e deduz 100% daquilo que tu investi, o que que aconteceu durante essa campanha? Tu não tinha investimentos, foram campanhas mais pobres e aquelas pessoas que não tinham condições de fazer campanha, que não tinham recursos, não tinham nada, não puderam fazer doação, não puderam fazer nada, as campanhas foram todas pelas redes sociais e as redes sociais decepcionaram, decepcionaram, tudo aquilo que tinha sido colocado nas redes sociais, que ia acontecer, que ia fazer, que ia acontecer, não aconteceu nada, nada, então foi falcatrua, e se o Jair Bolsonaro, por exemplo, está pensando em ser candidato a presidente por conta do que ele ouve nas redes sociais, ele vai tomar um tufo, não vai ser nada bonito, isso aí é prévio do que está esperando para ele em 2018, isso é falcatrua, Jair Bolsonaro, não saia candidato a presidente da república, você vai apanhar, porque o que aconteceu aqui em Porto Alegre, o seu candidato, os seus candidatos aqui em Porto Alegre deram para trás os eleitores, os eleitores deram para trás, não foi culpa dos candidatos, os candidatos fizeram o que era possível, o PSC fez, o que era possível, o partido do Bolsonaro, o PSC, fez o que era possível, fez, mas não fez o suficiente, porque as redes sociais, que era a única forma de se fazer campanha de graça nessas eleições, que foi permitido tudo nas redes sociais, não deu para nada, então significa o que é isso? Significa que se você tem dinheiro, se você já tem um cargo público, uma função pública, você tem no mínimo uma lista de contatos. Durante quatro anos que você esteve no poder, você recebeu pessoas dentro do seu gabinete, essas pessoas você pode mandar carta, pode mandar correspondência, e você fideliza o seu cliente, que vai lhe manter no poder, que vai lhe dar as condições necessárias para o poder. O que nós percebemos aqui, principalmente, é a questão de que houve muita ausência, nós tivemos ausentes 22,51%, votos em branco, 82 mil e 6, 10,28%, nulos, 71 mil 635, 8,98%, somando da 19%, praticamente, 19 e alguma coisa, votos votos válidos, 644 mil 332, nós tivemos mais os 22,34% de abstenção, da quase mais de 40%, mais de 40% de inutilidade em Porto Alegre. E aí vocês vão me dizer assim, tá, mas nenhum político presta. Bom, aqui quem não prestou foi a população. Quando deu quase, praticamente 40% de omissos, vocês querem o quê? Que mude alguma coisa na Câmara de Porto Alegre? A notícia para vocês, omissos, é que não vai mudar nada na Câmara de Porto Alegre. Mudou quase nada. E isso é graças exatamente à omissão de vocês. Então, abstenções, brancos e nulos deu nisso. É isso que vocês queriam? É isso que vocês estão tendo. Não mudou. A Câmara de Porto Alegre continua a mesma. Vocês podiam ter alternado toda ela. Aí vai dizer assim, ah, mas o que que acontece mão a mão, aperto de mão, isso, aquilo. Muitos desses candidatos, e eu acompanhei pelo menos dois deles, eu acompanhei pessoalmente, e candidatos que eu acreditava que teriam alguma expressividade por conta do próprio Bolsonaro, porque eu estava apoiando exatamente a alternância de poder, a combate à corrupção, coisas nesse sentido. e eu percebi, a gente ia para a rua, fazia campanha, apertava a mão, fazia contato, só que acontece o que? Não tem recurso, não tem dinheiro para gasolina, não tem dinheiro para ir pegar ônibus, para ir para os lugares, para fazer os negócios, e o que que essas pessoas tinham que fazer? Elas tinham que fazer dentro da própria região mesmo delas, ou em lugares específicos, fazer contato específico, a gente fazia esse tipo de coisa. e as pessoas até prometiam voto, só que não se reverteu em voto. Ah, na internet o pessoal prometia voto, também, não, nós vamos votar, são os candidatos do Bolsonaro, isso aqui, não votaram. Então eu estou avisando, a campanha de 2018, se é pelas redes sociais, não acreditem, já não é a primeira vez que eu mostro que redes sociais não se reverte, não se reverte, apoio, tapinha nas costas de rede social não se reverte em voto. E outra coisa que eu também digo para as pessoas, votar em branco, votar nulo, se abster de votar, não se reverte em solução para nada. Por que eu estou provando aqui para vocês? Que não se reverteu realmente. Toda essa abstenção, todo esse voto em branco, todo esse voto nulo, o que que serviu para vocês? Para manter nos mesmos no poder. Parabéns, parabéns, vocês conseguiram manter tudo igual. Vocês, mais de 40% de pessoas que fizeram isso aqui, cruzaram os braços. O que que vocês conseguiram com isso? Manter todos aqueles que estão no poder igual lá no poder. Imagina o que que essa turma toda poderia ter feito se tivesse votado em um desses candidatos. Qualquer um desses candidatos que nunca esteve no poder, que nunca esteve em poder algum. Olha, olha a quantidade de gente, olha a quantidade de gente, 82 mil só em brancos, de votos em branco. A pessoa que teve mais voto em Porto Alegre foi a Fernanda Melchiona, com 13.231 votos. Olha a diferença. Nulos, 71,635. Olha a diferença. Quantos candidatos vocês teriam eleito se vocês tivessem votado válido? Vocês não quiseram. Optaram por não querer. Isto aqui em Porto Alegre. Então, o que que está acontecendo? Vocês estão percebendo que essa situação é uma situação desagradável. Mas não é uma situação desagradável para o Antônio Vinho, porque eu contei a pedra que ia acontecer a situação de a Luciana Genro cair, o Raul Ponte cair, e subiria Sebastião Melo e subiria o Nelson Marquesan. O que eu não cantei a pedra é que Nelson Marquesan iria ultrapassar Sebastião Melo. Eu fiquei com medo de, inclusive, acontecer-se a possibilidade do Raul Ponte ultrapassar o Nelson Marquesan e não acontecer uma situação ou de a manutenção do poder do governo federal ou a manutenção do poder de 12 anos consecutivos entre PT e PMDB, que é o que está acontecendo aqui em Porto Alegre. Então, não ia mudar muita coisa. Diante deste quadro, aconteceu sim uma mudança. O pessoal pegou e promoveu a chegada ao segundo turno e de forma muito significativa do Nelson Marquesan, o que pode significar uma oxigenação de poder. Quem é que representa essa mesma oxigenação de poder e que também tem votação e que pode agregar valor ao Nelson Marquesan Jr.? O Maurício Dzedric, do PTB e a coligação que ele fez. Ela vai ser mantida inteira e vai ser negociado o apoio inteiro ao Nelson Marquesan Jr.? Não sei. Não sei. Isso vai... Agora, nos próximos dias, a gente vai saber dessa realidade. Provavelmente, a Luciana Genro e o Raul Ponte, eles vão, nos dois casos, é muito mais provável do que apoiem Sebastião Mello, é muito mais provável que eles simplesmente liberem o voto. Mas a tendência é do eleitor desses... da Luciana e do Raul que votem sim no Sebastião Mello. Por quê? Para compor uma aproximação com o PMDB e com o PDT que estavam apoiando Dilma Rousseff até pouco tempo atrás lá no Congresso Nacional e na Presidência da República. Então, existe uma tendência de migração nesses aspectos. Se eles conseguirem fazer... Qual é a intenção? É de fazer com o Sebastião rever dessa situação no segundo turno e ganhe as eleições no segundo turno. Há uma tendência que nesse primeiro momento se aquelas pessoas que se abstiveram de votar esses 40 e tantos por cento que fizeram falta naquela situação se eles em vez de cruzarem os braços resolverem fazer um voto contra o PT porque eles são contra tudo e contra todos. Se eles fizerem um voto contra o PT Nelson Marquesa ganha e há alternância de poder em Porto Alegre. senão não vai acontecer isso. Senão a tendência é pela quantidade de votos válidos e existentes atualmente o que que acontece? A tendência é Luciana Genro tem 12,6% Raul Ponte 16,37% e Maurício Dzedric 13,68%. Somando os de Raul Ponte e Luciana Genro com os de Sebastião Mello 25,93% dos válidos atuais Sebastião Mello venceria no segundo turno. A única coisa que pode impedir isso é que os votos inválidos hoje sejam transformados em votos válidos em favor de Nelson Marquesa Júnior. Vai acontecer isso? Eu não sei. A gente não sabe de mais nada porque a internet é totalmente diferente daquilo que a gente está imaginando. A gente imagina que com a internet a gente vai ter democracia. Vai ter? Não vai ter. A prova está aqui e a prova está agora. Não houve alternância na Câmara de Vereadores de Porto Alegre porque a gente confiou na possibilidade inclusive o próprio Tribunal Superior Eleitoral confiou na possibilidade de fazermos democracia gratuita através da internet. Conseguimos fazer isso? Não. Foi um erro do Tribunal Superior Eleitoral foi um erro de aposta. Tem que haver sim o financiamento privado de campanha. Foi um erro retirar isso. O que tem que haver é dedução do imposto de renda desse investimento privado de campanha para que haja democracia no Brasil. Senão, não vai haver. O que esse financiamento da forma como foi só público promove a manutenção de quem está no poder manter essa pessoa esse candidato no poder. É mais fácil para ele se manter no poder porque ele usa a máquina pública a seu favor. É isso. Foi isso que aconteceu nessas eleições. E está claro aqui em Porto Alegre também está claro de que houve uma tentativa de utilizar o voto em branco o voto nulo e abstenção para fazer a conquista de poder. Isso foi uma tentativa do PT isso foi uma tentativa do próprio PMDB agora aqui na prefeitura de Porto Alegre. Isso está acontecendo em São Paulo e está acontecendo em vários lugares do Brasil. Porto Alegre essa é a avaliação essa é a situação o que vai acontecer nos próximos dias a gente ainda vai ver mas a tendência é esta o cenário é este. Não aconselho sinceramente Jair Bolsonaro a se embasar como candidato à presidência da república na internet porque é uma furada é uma furada foi decepcionante aqui em Porto Alegre a situação do que se revertia o que se tinha de impacto nas redes sociais era uma imagem vencedora a de Jair Bolsonaro era uma imagem de glória e realmente não foi não tem como ir então a gente o que que a gente se dá conta desse processo todo gente que é decepcionante a gente esperar por exemplo 9 a 10 mil votos pelas redes sociais esperar 20 a 30 mil votos nas redes sociais acreditar na palavra das pessoas nas redes sociais o que que mais impressiona é que aqueles movimentos sociais das redes sociais aqueles movimentos que foi fora Dilma e contra a corrupção nacional eles não se reverteram em voto e isso principalmente se dá a campanhas de grupos que se dizem defensores da pátria defensores da legalidade defensores contra a corrupção eu vou informar vocês mais uma vez o que vocês fizeram ao cruzar os braços foi manter no poder quem lá está não adianta não vocês não vão mudar o Brasil não vão mudar a cidade vocês não vão mudar o estado de vocês vocês não vão mudar o mundo se não fizerem a parte de vocês não ninguém todo mundo quer que alguém faça alguma coisa por si mas não fazem vocês não fazem por vocês porque não existe poder vago gente alguém vai lá e vai ocupar quando vocês 40% do povo de Porto Alegre cruzou os braços o que aconteceu automaticamente vocês simplesmente entregaram para os mesmos e sempre a mesma situação porque eu falei eu disse isso antes de vocês quem tem voto vota aquelas pessoas aquelas pessoas que já tem o voto garantido delas aqueles partidos que já tem os seus eleitores garantidos ou seja aquelas pessoas que já estão no poder que tem a listinha de eleitores assegurada essas pessoas todas elas foram novamente eleitas novamente eleitas e vocês não vocês não tem representante então não adianta chorar 40% do povo de Porto Alegre não pode chorar por quê? porque o que aconteceu vocês deixaram de ter um representante vocês podiam ter representantes mas não escolheram não ter então não adianta ficar chorando não adianta ficar espelhando esse vídeo vai ser para todas as pessoas que vierem reclamar daqui para diante para mim porque a câmera não presta porque é isso porque é aquilo que é aquele outro que eu vou pegar esse vídeo aqui agora e eu vou mostrar para essas pessoas eu vou esse vídeo vai ser o meu o meu coringa na manga que eu vou utilizar todas as vezes que alguém pegar e disser para mim não Antônio mas a câmera está uma porcaria porque isso e aquilo eu vou pegar esse vídeo eu vou mostrar para essa pessoa é isso porque porque agora eu tenho uma prova para mostrar para essas pessoas essa situação eu ainda não tinha feito eu estou há um ano e meio fazendo esse trabalho eu ainda não tinha feito uma campanha eleitoral onde eu pudesse fazer uma gravação de vídeos sequencial de vídeos onde eu pudesse mostrar isso então agora eu tenho uma ferramenta para mostrar para as pessoas eu vou pegar esse vídeo e vou mostrar para as pessoas eu vou dizer exatamente isso que eu estou dizendo aqui agora para essas pessoas isso não é uma questão de vingança isso não é uma questão de raiva não é uma questão de nada gente a gente fica indignado porque eu luto contra a corrupção eu luto de verdade contra a corrupção eu sou um cientista político que luta eu sou um ativista social e eu faço a minha parte tento fazer mostro para vocês um trabalho que é caro e eu estou fazendo isso de graça no meu canal e vocês não estão dando atenção não estão se importando com isso e depois querem que alguém resolva algo para vocês como é que vocês querem um país democrático se vocês querem paternalismo se vocês querem tudo do mesmo jeito não se faz um resultado diferente sempre fazendo a mesma coisa cruzar os braços não vai trazer solução para vocês então se vocês querem realmente porque deu aqui maioria Nelson Marquesa Júnior se vocês querem realmente uma mudança em Porto Alegre está há 12 anos PT PMDB ficou 12 anos em Porto Alegre o PT no poder ininterruptamente agora há 12 anos nós temos PMDB e PDT alternadamente no poder em Porto Alegre então se você quer o PSDB nos próximos 4 anos em Porto Alegre você vai ter que deixar descruzar os braços e votar no Nelson Marquesa porque pela quantidade de votos que tem os opositores a Nelson Marquesa a tendência é que ele perca a tendência é que ele perca agora no segundo turno porque esses votos mesmo sendo liberados pelo PT e pelo PSOL provavelmente entrarão para Sebastião Mello porque eram aliados de Dilma Rousseff lá em Brasília e aí como é que você vai fazer ah pois é sempre os mesmos sempre os mesmos não adianta chorar depois do leite derramado não adianta reclamar eu vou mostrar o outro vídeo junto com esse se acontecer isso tá ok muito obrigado pela atenção dispensada tchau 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 Obrigado.